Olá, bem-vindos. Antes de ir ao vídeo, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A atriz Isis Valverde quebrou a internet ao compartilhar em suas redes sociais uma coleção de roupas íntimas só de lingerie para divulgar uma marca. Nos comentários foram só elogios à música. A perfeição existe e a prova está aí, elogiou um fã. O ex-marido nesse momento deve estar querendo voltar a ficar com essa mulher linda, debochou um internauta, em referência ao recente divórcio da atriz. Deus é deusa sempre, enalteceu uma moça. Que linda e muito delicada notou uma seguidora. A musa, que tem uma beleza espetacular, posou toda estilosa em frente ao espelho e fez mistério tapando parte do corpo com um roupão branco. Recentemente, durante uma entrevista Isis revelou detalhes sobre sua relação com a moda, usa o que gosta, o que combina comigo. Obrigada por assistir Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.